Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com um vídeo que já faz um tempo assim que eu tô com meu cabelo escuro, que eu não faço luzes, que eu não faço nada. Ele tá virgem, tá super oleoso, vocês não reparam que já é tarde da noite, eu já trabalhei bastante, então ele tá super oleoso. Essa é a cor natural do meu cabelo, tá gente? Então hoje eu vim aqui fazer um vídeo que eu vou fazer luzes, hoje eu não vou fazer nele inteiro, como vocês viram no outro vídeo que eu descolori até no couro tudo, hoje eu vou puxar luzes na toca, tá? E vou mostrar pra vocês passo a passo desse processo e vou tá platinando ele no final, as mechinhas e vocês vão ver o resultado no final. Então agora vocês olham bem, ele tá dessa cor, bem oleosinho e é isso. Então agora eu vou dar um pause aqui, vou puxar na toca, vou vir mostrar já puxado, depois com o produto, depois sem o produto, depois com o produto da matização e depois o resultado. Então é isso. Aguarda que já já eu volto. Gente, já é quase meia-noite, eu ainda tô nesse passo pra vocês verem como eu comecei bem tarde, tá? É, então ó gente, aqui eu já puxei, tá na toca, eu puxei o máximo que eu pude, tá? Eu tenho um pouquinho cabelo mesmo, não estranho. E aí agora eu vou passar a mistura do pó descolorante com água oxigenada, tá? Aí eu volto pra mostrar pra vocês com o produto. Então, é, eu quero um vídeo rápido, tá bom gente? Porque eu tô emendando os vídeos agora e tem muita gente que pede isso e... mas eu vou dar essa explicação, tudo bonitinho, então eu já volto, tá? Com o produto já no cabelo. Então gente, ó, agora eu já tô com o produto no cabelo, tá? Eu usei pó descolorante azul, que clareia até 7 tons e usei um peróxido de hidrogênio de 12%, tá bom? É, oxidante, né? De 12%. Aí eu deixo aproximadamente uma hora no meu cabelo, mas isso é um olhômetro, tá gente? Eu, o meu cabelo ele nunca... ele chega a ficar elástico, eu não deixo, tá? Ele fica ressecado, fica um pouco poroso, tudo que é normal do loiro mesmo, mas ele não chega a ficar elástico, tá bom gente? Por ele ser um cabelo já claro, que o meu cabelo virgem, ele tem uma altura de tom 7, tá? E ele sempre puxa pra quando eu descoloro, pra um loiro bem clarinho, bem mais já branquinho. Então, por isso eu já deduzo que ele de natureza seja um tom de 7.1, mas... Mais na altura de um tom de 7, tá? É, 6, 7. E aí, então eu vou deixar ele clarear bem e... Aí depois eu vou matizar ele pra ficar platinado, pra vocês verem que o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês como faz um loiro platinado. E... Então é isso, a touca de silicone, tá? Eu não gosto dessas descartável. O que mais que eu posso falar? Além, não. Depois eu vou falar pra vocês os produtos que eu uso, pós, né? Ter feito isso pra hidratar, pra lavar. Já tem vídeo que eu falo sobre alguns produtos, mas pode... Eu sempre procuro estar falando de novo nos outros vídeos, porque pode ser que tenha alguma coisa que eu ponha nova. Então continue aí assistindo, tá? E daí depois eu volto já sem isso, pra mostrar como ficou a cor, só com o descolorante. E depois eu vou passar o matizante, aí depois eu volto pra mostrar ainda com a touca, com o resultado do matizante. E no final, sem a touca, com ele seco, já tudo bonitinho, arrumadinho pra vocês. Então, é isso. Então, já já eu volto. Que feio, né, gente? Então, gente, ó. Essa foi a cor que ficou depois de uma hora que eu deixei no cabelo, tá? Ele tá meio molhadinho. Então, eu vou fazer a matização, tá? Aí a matização é aquele esquema do vídeo da matização que vocês conferem no blog. Quem nunca... Quem tá me acompanhando pela primeira vez. Eu uso a Richese da L'Oreal, que agora mudou de nome, né? Tá de Richese. A 9.01, tá? Ou quando eu quero... A 9.01, quando eu quero ele mais branquinho, tá? Mais acinzentado. E a 9.02, quando eu quero ele mais perolado, tá bom, gente? Então, hoje, como eu quero mais branquinho, eu vou usar a 9.01. Aí eu vou fazer aqui. Depois eu venho e mostro pra vocês. A embalagem, tudo, a numeração e as coisas que eu usei, tá bom? Então, já vem. Gente, antes de falar pra vocês como eu fiz todo o processo da matização, tá? E eu vou... Da matização, da descoloração, né? Antes de eu explicar a skin, a descoloração que eu usei. Eu vou explicar, assim, no final de tudo, quando eu tirei a touca, tirei os produtos, tudo. Aí eu lavei o meu cabelo, tá, gente? Com esse shampoo da L'Oreal, o Vitamino Color, tá? Eu usei ele porque ele é um shampoo pra coloração. Ele ajuda a segurar os pigmentos, tá? Da cor. E aí, como eu fiz a matização, então ele ajuda a segurar o pigmento da matização por mais tempo. Então, toda vez que eu matizo, eu uso ele, assim, durante uma semana pra segurar bem o pigmento, tá? Da... dessa matização. E depois de ter usado esse shampoo, eu usei o... O condicionador, tá, gente? Da Luminocontraste, também da L'Oreal. Que ele serve pra dar brilho em cabelos loiros, com mechas, enfim, cabelos claros, tá? Ele serve pra dar brilho. Então, é isso. Aí, também, antes de secar ele, que eu sempre seco com o secador, ou de fazer qualquer escova, eu uso esse... É... Spray Thermo Reparador, tá? Da Absolute Repair, da L'Oreal. Eu uso ele antes de usar qualquer calor, de secador, de chapim, essas coisas, tá? Então, é isso. Aí, eu vou explicar, então, agora, o porquê de eu tô gravando o vídeo agora já cedo, não à noite, a matização, tá bom? Oi, gente. Então, é... Eu pulando agora, no dia seguinte, de manhã cedo, não bem no dia seguinte, né? Porque o vídeo que vocês viram aí, que eu tô com a touca, já era mais de uma hora da manhã. E agora, é cedo, né? Então, tá no mesmo dia ainda, eu tô no louco. Aí, assim, ó, gente. Eu matizei, tá lá na touca. Aí, eu tava com muito sono, muito cansado. Eu fui dormir, aí, hoje, ó. Eu vim aqui pra mostrar pra vocês como ficou o meu cabelo, tá? Ele pegou bastante. Tudo como eu disse, eu tenho um pouco pouquinho... um pouco cabelo. Então, ele pegou bastante no cabelo, tá? Ó, tá bom? E aí, agora, eu vou falar pra vocês o que eu usei. Então, foi o seguinte. Eu usei essa... esse tonalizante da L'Oreal, tá? O Dia Richese. Ele vem nessa embalagem. 9.01, tá, gente? Ele... é milkshake gelo, tá? O nome. E ele vem num tubo assim, de 80 gramas, tá? Eu usei metade. Eu não costumo usar metade. Eu costumo usar menos. Metade da metade. Mas, dessa vez, eu usei a metade. Aí, é o seguinte. Então, ele vem 80 gramas aqui dentro, tá, gente? O tonalizante, ele funciona assim. É um do tubo, a quantidade do tubo inteiro, para o dobro dela de emoção reveladora, tá? E a emoção que eu usei é essa da Clayrol, que é a que eu mais compro, tá, gente? É da Clayrol. E essa é de 4%, tá? Então, como eu usei 40, que é metade, aí tem que ser o dobro desse, dessa quantidade aqui. Então, como eu usei 40, aí eu usei 80 gramas desse aqui, tá, gente? 80 ml, tanto faz. Mais os 40 desse, 80 desse. Então, se eu fosse usar inteiro, 80 aqui, ia ser 160 desse. Mas, como eu usei metade, 40, aí então, 80 desse, tá bom? Que é emoção reveladora. Eu queria falar para vocês que a L'Oreal, eu fui num curso da L'Oreal e ela lançou umas colorações novas, bem diferentes, assim, com uma tecnologia melhor. Que, assim, eu amo a richesse, tá, gente? Eu adoro esse tonalizante. Mas a L'Oreal lançou esse novo aqui, ó, que chama Dialight, tá, gente? Ele vem menos, tá? Vem... Eu acho que ele vem uns 50 gramas. É bem menos, porque o da Richesse é 50 ml, tá, gente? Ele vem bem menos, ó. Eu vou até botar aqui para vocês verem a diferença de um tubo para o outro. Mas, eles são iguais, tá, gente? A mesma tecnologia, o mesmo poder de hidratante, essas coisas, eles são idênticos. Só que, o que que essa Dialight é melhor? Ela é a única coloração, gente, que age no cabelo fechando as cutículas ou com as cutículas fechadas, tá? Todas as outras colorações, elas abrem a cutícula. E essa é a única que não, tá? Então, ela é ideal para fazer matização, porque o cabelo loiro já está bem com as cutículas abertas, já deu uma boa danificada para cabelos com relaxamento, se for colorir, tá bom? Ela é ideal, porque ela fecha as cutículas, tá bom, gente? Então, eu só não usei dela hoje, porque eu não tenho a cor. Aí, eu vou fazer um vídeo mais para frente para vocês usando ela, tá? Então, é isso. E agora, também, quando eu for usar tinta e não tonalizante, eu vou usar, eu vou fazer da próxima vez o Pérola, tá, gente? Não vou fazer o platinado. Aí, o Pérola, eu vou usar essa da Amandie, ó. Essa é da Amandie. 9,89, tá? Que é o Loiro Ultra Claro Pérola. Aí, eu uso um dela para um e meio de oxidante, tá, gente? Pode ser de 3% mesmo, tá bom? Então, é isso. Olha, eu vim aqui mais para mostrar a cor do meu cabelinho, como ficou. Não sei se vocês vão gostar. Cabelo platinado. Continua aqui no vídeo, que vai vir as fotos agora do antes e do depois, do resultado final. Entra lá no blog, espelhohair.blogspot.com.br Lá tem outros vídeos, tem fotos, tem dicas, tem um monte de coisa, tá? Aqui no vídeo e lá no blog vai ter o link do Face aqui embaixo, ó. Você vê, assim, descrição do vídeo, essas coisas a mais aqui embaixo, tá? Descrição do vídeo. Se vocês clicam, aparece o link do blog e do meu Facebook. É mais fácil para vocês falarem comigo no Facebook. Embora eu peço para vocês terem um pouco de paciência, porque é bastante gente e como eu sou uma pessoa muito atarefada, eu demoro um pouco para responder, tá bom? Então, é isso. Entra lá no blog, espelhohair.blogspot.com.br E tem o link do Facebook lá e aqui, tá bom? Embaixo do vídeo. Aí é isso. Adicionem, comentem, dúvidas também se tiver, tá? Aí é essa cor, gente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do resultado desse cabelo platinado. Ele ficou bem branquinho. Eu adoro essa cor. Eu gosto quando a raiz está um pouquinho maior, tá, gente? Então, para mim vai ficar perfeito mesmo daqui uns dois, de dois meses para frente, tá? Aí é isso. Beijo e até o próximo. Aí. Tchau. 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 Tchau.